Olá, meus amores e minhas amoras. Bom dia pra vocês, gente. Tudo bem com vocês? Gente, acompanhem meu dia aí. Hoje eu vou fazer um vídeo ensinando como dobrar uma mantinha, tá? Porque tem muita gente que não sabe dobrar uma manta. E não é que não sabe, porque não tem aquele jeitinho pra dobrar. Habilidade. Opa, quase que eu caio aqui. Ai, doeu meu braço, gente. Nossa, doeu muito. Mas, pessoal, eu vou ensinar pra vocês, tá? Vou esperar a Lorena passar do outro lado, porque é ali que eu vou ter que ficar, tá? A gente acabou de acordar, gente. E aqui na parte da manhã é meio friozinho. Olha a minha toquinha, que bonitinha. logo chega o frio, gente. Eu adoro o frio. Ai, gente, eu amo quando chega o frio. A gente fica debaixo da piscina. Ai, eu adoro o frio. Nossa, tem gente que detesta, mas eu adoro o frio. Pessoal, quero passar nessa segunda-feira uma mensagem positiva pra todos vocês, tá? Eu quero que Deus abençoe. Eu quero pedir a bênção do Senhor para todos vocês, pra mim, pra minha família, e que possamos aí enfrentar, né? O dia a dia, que possamos aí ser vistos por Deus, né? E que possamos aí ser curados dessa pandemia, né? Que Deus abençoe a cada um de nós. Você pode dar licença pra mim, filha? Vindo lá de cá, porque eu vou ensinar aí. Então, eu vou esperar a Lorena sair de lá, tá? Depois eu vou ensinar pra vocês, tá, meus amores? Olha o antes e daqui a pouco eu mostro depois, tá? Eu já vou lá, gente. Vamos lá, pessoal. Vou ensinar vocês a dobrar, tá? Ó. Tá vendo isso? Deixa eu tirar esses... esses travesseiros aqui, porque eu vou ter que tirar deles. Colocar ali no cantinho. A gente faz assim, ó. Fica cheirinho, né? Ó. Tô precisando de trocar os travesseiros, gente, porque já tá tudo murchibento. Vai ficando mole. Quando você compra, tá gostoso, bonito. Depois vai ficando aquela coisa molenga. Mas não pode dispensar também, porque... Tá derrubando as coisas aí, Lorena? Tinha uma corujinha da Lorena encardida, que tem que lavar, ó. As coisinhas tudo vai em cima da cama. Deixa eu pôr aqui. Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia. Olá, pessoal. Uma piscadinha pra você, apaixonada. Emojo é o que mais tem, gente, ó. Ah, 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 ah. Eu coloco essas almofadas aqui, pessoal, pra Lorena não cair. Olha que lindinho, gente. Eu sou apaixonada por vocês. Ha, ha, ah. Tá, depois eu termino. Agora, eu vou ensinar como dobrar uma mantinha. Ela tá aqui, né? Assim, ó. Uma manta da Lorena, ó. Que a gente usa na cama também. Essa princesinha tá pra baixo. Ó. O que eu vou fazer com ela? Se você quiser uma manta bem dobradinha, pra não aparecer essas beiradas, claro que o celular tinha que estar por cima, né? Meu pau de selfie. Acho que eu vou buscar meu pau de selfie. Gente, peraí. Ó, pessoal, consegui aqui colocar o celular do jeito que precisa colocar, tá? Deixa eu retirar essas coisas daqui. A Bíblia, gente, ó. Vocês não esqueçam de ler a Bíblia, tá? Novo Testamento. Que vivemos numa época que temos que ler a Bíblia, né? Isso aqui todo dia eu leio. E antes de orar, eu leio ela, tá bom? Então, vamos ensinar como dobrar. Ó, bandinha, pessoal. É um foco, gente, ó. Tá, gente. Depois eu arrumo a cama direitinho. Como dobrar uma mantinha... Já eu dobro essa daqui. Dobrar não, porque essa daqui eu vou pôr na cama. Vamos dobrar sem ficar aquelas pontas, sabe? O celular ficou meio torto lá em cima, mas... Não tem outra opção. Ó. Deixa eu ver se eu ajeito bem certinho pra vocês verem. Tá vendo essas pontas? Vai até o meio, né? Aí você vai ajeitando aqui. Assim, ó. Repara bem, tá? Dá pra ver? Dá. Do mesmo lado, né? Você faz do outro lado, ó. É cedo agora, gente? A gente acabou de acordar. Acho que não é nem oito horas ainda. Aqui no horário de Brasília. Oramos no Brasil, tá, pessoal? Ó. Né? É bonitinho, tudo arrumadinho. O que que você vai fazer? Essa parte já tá pronta. Você vai pegar essa outra parte e vai jogar aqui, em cima. Ó. Tá bem bonitinho. Vamos pegar essa outra parte, ó. E jogar aqui em cima também. Ajeita as pontas, né? Pra não ficar embolada. Ó. Agora o que que você vai fazer? A gente vai pegar, ó. Precisa ver a atenção. Pode ser do lado de lá ou do lado de cá. Ó. A juntar ali. Tem vários modos de dobrar, mas um desses aqui é o que eu tô explicando agora. Toalha de banho também fica muito bom fazer isso. Ó. Aí dá aquela ajeitadinha pra não ficar emboladinha, né? E o que que vocês vão fazer? Ó. Deixa eu mostrar aqui. Depois você pode manusear com ela. Tá vendo essas pontas que ficam aqui? Ó. Que você não queria que aparecesse. Tá. Você vai fazer o seguinte, ó. Hum. Vai botar ela pra dentro, meio ajeitosinho. Deixa aqui. Do mesmo jeito você vai fazer... Aqui em casa é bem apertado, tá, gente? Porque a gente dorme tudo no mesmo quarto. Ó. Você vai fazer do mesmo jeito do outro lado. Dá uma ajeitadinha pra ela não ficar pra fora. E vai assim, ó. Seguindo essa regrinha aqui, ó. Esse é um dos modos que eu sei. Fazendo isso, ó. Hum. Pra não aparecer isso aqui. E ficar charmosinho em cima da cama, entendeu? Ou no cantinho que você vai guardar. Guarda a roupa, né? Ó. Fazendo assim, ó. Hum. Como aqui no meio ficou sobrando, eu pego e faço isso, ó. Gente, olha que fantástico que ficou. Ó. Dobradinha. Não fica aparecendo nada. Fica uma... Uma mantinha bem dobradinha. Ó. Aí aquelas beiradas que você não queria que aparecesse, que você queria dar acabamento, não aparece. Fica muito bem arrumadinho. Tá bom? Então, agora eu vou estender a cama, depois eu volto com vocês, tá? Vou ensinar mais uma vez aqui, gente, num cobertorzinho da Lorena, tá? Porque, na verdade, esse cobertor aqui era de quando ela era bebê. Só que, ela não larga dele por nada, né? Então, olha que coisa mais fofa, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. É uma ursinha. Deixa eu dobrar de assim pra vocês verem. Ó. Vai lá. Esse aqui é mais fácil. Vem cá. E dobra novamente ao meio. Ó. Pronto. Como esse daqui não tem muito lenga-lenga, né? Dá uma amassadinha assim pra ele ficar quietinho. E quando você pôr lá no... Ó. Daí o que a gente vai fazer, ó? Perce bem atenção. Ela junta aqui, ó. E fica aquele bolinho, sabe? Gostosinho. Ó. Fica um sanduichinho. Bem protegidinho. Não é que fofo? Dicas para dobrar mantas e cobertas. Tá, pessoal? Fica super show de bola. Hum. Aí você vai guardar lá. Vai ficar assim. Aí você guarda desse lado aqui, ó. Aí lá no guarda-roupa ou no cantinho. Porque tem muita gente que guarda no cantinho do quarto, ó. Você guarda desse ladinho aqui. Pra ficar todo igualzinho, bonitinho. Tá bom, gente? Aí, pessoal. Agora eu já tirei todas as coisas da cama. Agora eu vou estender essa cama. Pra ficar bonitinho. Pra começar um dia feliz, gente. Porque, ó. Vou dar uma dica aqui. Nada de bagunça. Eu aprendi que a gente atrai coisas. A gente atrai tristeza. Atrai coisas ruins. Até doença. Quando você deixa a casa toda desorganizada. Quintal desorganizado. É bagunça em geral, né? Falando em português, claro. Isso daí não faz bem pra gente. E quando você já amanhece, já arrumando a cama. Deixando tudo arrumadinho. Isso significa que você vai ter um dia ótimo também. Isso é uma dica muito boa. Pra trazer alegria pra casa, tá? E não é mentira, é verdade. Porque você pode notar que eles usam isso daí. Tem o calendário chinês. Não quero falar as coisas aqui. Os chineses, eles podem notar que as coisas do calendário deles são todas, tipo, organização, né? Aí eu coloco umas almofadas, ó. Tá? Que eu tenho aqui. Aí eu vou colocar essas almofadas aqui. Vou fazer um pouquinho de decoração. Fica bonitinho. Aí a gente arruma do jeito que todo mundo quer, né? Vou falar um pouquinho pra cá. Eu gosto de fazer assim, ó. Tão bonitinho. Eu gosto tão bonitinho de colocar assim, ó. Tá. Vamos que vamos, então. E aí eu coloco essa outra assim. Não deu certo, né, gente? Na verdade, eu vou fazer igual a Lorena faz. A Lorena faz assim. Ó. Beleza? Tá. Então tá, pessoal. Vou mostrar pra vocês como que ficou aqui. Ó. A cama ficou super arrumadinha lá. Tá vendo? Gostosa de se ver, né? Aqui. Olha lá, gente. Como ficou. Já organizei a outra cama. Né? Que as coisinhas da Lorena. Não tem jeito de... De... Isso aqui é o que ela dorme, gente. Não tem jeito de não desfazer desses bichinhos. Porque eu já tentei desfazer deles. E ela não deixou. Né? Aí deixa a turminha dela aí, ó. Né? Que não tá atrapalhando em nada. Só tá trazendo alegria, né? Tem esse... Essa almofadinha aqui, ó. Pare, pense e siga Jesus. Que é... Escrito em João 14, 6. Aí eu deixo aqui também, ó. E o travesseirinho dela, que ela gosta, na verdade é esse. Que eu deixo lá. Eu deixo lá no cantinho dela. Porque esse daqui, ela tem um ciúme desgramado. É ali que ela dorme. Aí durante a noite, a gente vem e coloca todos os bichinhos naquele canto da parede. Tá? Pra ela não cair pra lá, né? E a cama fica assim. Aí, gente. Esse quarto, graças a Deus, essa Bíblia, ela gosta de dormir perto dela. Ali, ó. Fica ali. E a noite eu leio. Durante o dia, quando eu vou orar, eu leio também. E... O gente vem assim, gente, ó. Peraí. Ali tá os brinquedinhos dela, ó. E da priminha dela. Aí, aqui é uma cortina improvisada, tá? Porque meu marido ainda não colocou cortina. A gente vai matar as bactérias aí nessa pandemia, né, gente? A gente pega e faz isso, ó. Pra desinfetar, sabe? Coloca um alquiminho assim, ó. Né? E tá tudo arrumadinho, pessoal. Eu não vou abaixar aquele lençol da cortina agora, porque lá em cima do guarda-roupa tem umas coisas. Eu gosto de colocar aqui também um... Ai, deixa eu pegar aqui, vê se eu aguento. Todo mundo deve ter um trenzinho desse aqui em casa, ó. Muito bom. Um cheirinho. Amassadinho aqui. Um cheirinho, ó. Vocês pegam um cheirinho desse daqui e colocam no cantinho da casa, sabe? Pra trazer, assim, aquele cheirinho bom. Pra casa ficar cheirosinha. Eu coloco aqui em cima do guarda-roupa da Lorena, ó. E aí tem uns brinquedos dela também, né? E aqui tem uns brinquedos, mas daqui a pouco vai sumir daqui, porque ela vai pegar pra ir brincar, né? Então é isso, pessoal. Ó, deixa eu mostrar de longe como que ficou. Vou lá no outro quartinho. Apagar a luz pra vocês verem melhor. Não, não dá, né? Aí a casa... O quarto ficou assim, ó. Aí todo dia ele é feito isso. Até desarrumar de novo, tá bom? Ali dorme eu e a Lorena. E aqui dorme eu e o pai dela também, né? Eu durmo aqui e durmo lá. Nos dois lugares. Tá bom? Eu fico um pouco com o outro, porque... Ela não dorme sozinha de jeito nenhum. Então tá. Pessoal, e ela é pequenininha, né? Então a gente também não deixa dormir sozinha. Beijo, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje, tá, gente? Gente, é o tour pelo meu quarto, mas na verdade que é ensinando a dobrar uma mantinha. Uma mantinha que às vezes a pessoa acha difícil dobrar, né? Mas que na verdade não é difícil de dobrar. É como ficou bonitinha aqui, ó. Na verdade o lugar dela não é aqui, tá? Eu coloquei aqui porque depois eu vou colocar no lugar certo. que eu vou arrumar outro quarto ainda. Tá bom, meus amores? Ficam com Deus. Amores e amoras. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!